Olá, gente boa! Eu sou o pastor Roberlão Julião, com mais uma palavra simples para o seu coração. Como manter um relacionamento a dois por 10 a 20 anos? Claro que vai ter gente que vai dar várias dicas e muitas delas serão válidas. E a dica que eu vou dar pode parecer muito superficial ou muito simples, mas eu não considero uma dica fácil de ser abraçada e de ser atendida, que é amor. Amor. Primeiro é importante a gente frisar que amor, de acordo com a recomendação bíblica, não é sentimento, é decisão. Não tem a ver com eu sentir uma coisa gostosa por uma outra pessoa. Isso, obviamente, é importante, é um sentimento, é uma emoção, é algo que vai me ajudar a conviver com aquela pessoa. Só que não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da decisão de fazer o bem, a decisão de querer o bem, a decisão de pensar o bem, a decisão de querer que o outro se realize, seja feliz, queira estar ao seu lado, de você querer ser a melhor opção para essa pessoa. Então, quando a gente está falando de amor, a gente está falando de algo prático, certo? Então, eu entendo que é o amor. Agora, de acordo com Mateus, capítulo 22, do versículo 34 até o versículo 40, quando uma pessoa pergunta para Jesus qual é o maior dos mandamentos, e aí Jesus deixa muito claro que o maior dos mandamentos tem a ver com você amar a Deus acima de tudo e você amar o próximo como você se ama. E aí é nessa hora que eu entendo que o cristão precisa amar o seu cônjuge também com essa perspectiva. Porque o que acontece com a gente? A gente, quando fala de amar o próximo, a gente muitas vezes pensa naquela pessoa com quem a gente topa na rua ou, de repente, o vizinho e assim por diante, mas o seu cônjuge, sua esposa, seu marido, também é o seu próximo. E aí vamos pensar o seguinte, vamos lá, logo no pé na porta. Na relação sexual, você, marido, se importa com o orgasmo da sua mulher? Eu pergunto, você sabe se nas vezes que vocês mantêm relações sexuais, se ela tem orgasmo ou se é só você? Pode parecer bobeira. Pode parecer bobeira. Mas é uma demonstração de há amor ou não há. Vamos lá. Querida esposa, pensa comigo. Diante do corre-corre da vida, talvez você não tenha muito interesse em ter relações sexuais. Mas você pensa como, de repente, deve ser para o seu marido cristão ficar se contendo sexualmente. Às vezes ele está cheio de vigor, seus vinte e poucos, trinta e poucos anos. E aí eu pergunto, até que ponto a gente resolve isso? Ah, mas é um problema de saúde. Foi ao médico. Ah, mas a gente não está bem. Que tal a gente sentar e conversar? Então, eu não sei se dá para perceber. Fui logo na parte sexual. Agora vamos para outras. Com licença, por favor, me desculpe, obrigado. Isso acontece na vida da gente? Ninguém quer viver sendo maltratado todo dia. Aí eu pergunto, até que ponto, até que ponto essa mulher está casada com esse cara só porque a Bíblia diz que ela tem que ficar até que a morte o separe? Será que todo casamento cristão tem que ser assim? Será que uma mulher não pode estar com o homem porque ela quer estar com ele, porque ele é a melhor decisão que ela tomou na vida? Será que, de repente, esse cara tem que estar casado com essa mulher esperando ela morrer para acabar o casamento em vez de, de repente, ele curtir o máximo possível desse casamento? Vamos pensar, né? Eu falei de sexo. Agora vamos pensar na questão do dinheiro. Tudo bem, de repente, o cara ele trabalha fora e aí ele tem aquela ideia de que, como ele trabalha fora ele tem o dinheiro e ela não. Peraí, gente tem folga para a dona de casa? Tem décimo terceiro? Tem férias para a dona de casa? E eu pergunto o dinheiro é de um ou o dinheiro é dos dois? E se a mulher ganha mais? Ué, por causa disso ela é mais importante do que ele? Então, eu não sei se deu para perceber que se você amar o próximo como a si mesmo você vai pensar em várias frentes você vai pensar no prazer sexual você vai pensar na felicidade conjugal você vai pensar no equilíbrio financeiro você vai pensar na questão de que não tem como Deus ser sua prioridade e você não parar para pensar em como está a pessoa que divide a vida com você e que vai viver com você até que a morte os separe aí pensa bem será que a pessoa tem que morrer antes do casamento acabar? porque isso acontece muita gente se anula muita gente deixa de viver só porque não pode se separar quando deveria ser o contrário deveria ser assim tomara que a morte nunca chegue porque eu não quero viver sem essa pessoa na minha vida então eu sou o pastor Roberlan Julião com essa palavra simples para o seu coração desejo a você um bom dia uma boa tarde uma boa noite uma boa semana um mês abençoado e um ano tremendo para a glória de Deus que a paz do Senhor guarde seu coração e que você tenha um amor prático pela sua mulher que você tenha um amor prático pelo seu marido que Deus esteja em primeiro lugar mas se ele estiver em primeiro lugar você vai amar o teu próximo como a si mesmo marido ame-se e ame-se e ame-se esposa mulher ame-se e ame-se o marido tchau ame-se 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 ame-se